e boa noite hoje estou aqui para mostrar uma nota de um real e em ótimas condições um pouco meio amassado assim mas está bem conservada o quanto vale uma nota de um real como vocês podem ver sem nenhum rasgo e nada de mancha é só um risquinho de caneta aqui pouca coisa e bem conservado uma amassada bem no meio aqui pode perceber e esse é pessoal quem gostou se inscreva no canal deixe seus comentários e abraço até o próximo vídeo